Eu sou o Rodrigo Coelho e vamos falar agora da segunda parte dessa história aí, do que aconteceu. Se você não assistiu a primeira, volta lá e assiste o primeiro vídeo, beleza? Então, onde nós paramos? A gente parou quando eu falei que o cara me entubou no elevador e eu tava lá entre a vida e a morte. Então, o que aconteceu? Eu fui entubado no elevador e a partir desse momento eu já não lembrava de mais nada. E aí, o que aconteceu? Aconteceu. Disseram pra minha família que eu tava com sangue no pulmão, então na verdade não é no pulmão, na pleura. Então, eu tava com 600ml no pulmão esquerdo e 300, 400ml no direito, alguma coisa assim. E aí, eu precisava fazer essa primeira cirurgia pra drenar esse sangue no pulmão, onde eu tinha só 20% de chance de sobreviver. Fiz essa cirurgia, sobrevivi e aí eles foram descobrir o que que tava acontecendo, de onde tava vindo esse sangue e tudo mais. A minha horta havia se desgarçada. O que que isso significa? No acidente, na hora do impacto, minha horta, tipo, ela quase arrebentou. Ela ficou, tipo assim, ó, sacou quase arrebentando. E aí, eu ia morrer. E aí, eu tinha pouco tempo pra fazer essa cirurgia. Eu tinha que colocar uma prótese cardíaca. Essa prótese, ela tinha que entrar pela virilha, porque se ela fosse de peito aberto, se eles fossem abrir o meu peito, serrar o osso, blá blá blá, a parada toda, não ia dar tempo e eu iria morrer. Sacou? E aí, quem autorizou essa cirurgia, se eu não me engano, foi o meu irmão. Porque precisava de alguém na família pra autorizar essa cirurgia, essa cirurgia foi autorizada. Eu não sei se foi durante essa cirurgia, se foi durante a outra. Eu tenho uma vaga memória, uma vaga lembrança. Eu nem sei se isso é uma lembrança, se isso é um sonho, se isso é um delírio. O que que é? De que eu me sentia como se eu estivesse numa cama, numa cama como se fosse uma banheira cheia de gelo, velho. Tipo, lotadão de gelo, gelo no corpo todo, eu sentia muito frio, muito frio mesmo. E eu me lembro disso, né? Essa é uma das coisas que eu me lembro. Eu tava em coma, já tava sedado e tudo mais. Outra coisa que eu me lembro durante a cirurgia, vocês vão entender isso daqui a pouco, a hora que eu contar o restante, é que tinha, parecia que tinha uma voz no meu ouvido dizendo que eu não ia conseguir. Que eu não ia conseguir, cara, é tipo uma parada que até me arrepia, tá ligado? E aí eu lembro de ter gritado, não, eu vou conseguir sim, eu sou filho de Deus e eu vou conseguir. E aí tipo, eu lembro dessa parada, sacou? E aí o que me contaram foi que, eles tiveram que baixar muito o meu batimento cardíaco pra poder fazer essa cirurgia, pra essa prótese poder subir pra virilha e tudo mais. Por que exatamente tinha que baixar o batimento, eu não sei. Acho que talvez pra ficar tudo mais fácil. E a gente sabe que uma das formas de baixar o batimento cardíaco é com gelo. E se eu não me engano, pelo que me falaram depois, eles colocaram gelo em mim. Então talvez não tenha sido um sonho, nem um delírio, nem algo do tipo. Talvez tenha sido realidade, eu tava meio do lado de lá, meio do lado de cá, meio em transe, tá ligado? E aí foi isso. Aí eu fiz essa segunda cirurgia, eu tive, pra colocar a prótese, né? Eu tive três paradas cardíacas durante essa cirurgia, ou seja, eu tinha a possibilidade de morrer grande. Na verdade, tipo, eu tinha só 10% de chance de sobreviver a essa cirurgia. E aí eu ainda tive as paradas cardíacas e tal, então, tipo, foi embaçado mesmo. E aí, depois dessa cirurgia, eu continuei em coma. E aí que vem a parte sinistra, velho. Eu fiquei 10 dias em coma, né? E aí eu me lembro de muita coisa. E essas coisas que eu vou contar pra vocês agora, alguma das coisas que eu vou contar pra vocês agora nesse vídeo, eu acho que eu nunca contei pra ninguém. Acho que nem a Suzy sabe de todos os detalhes, de tudo que eu vi, passei, senti e rolou durante o coma. Pelo menos eu acho que rolou, pelo menos coisas que ficaram na minha memória. Lembrando que isso já aconteceu, fazem 8 anos que isso já aconteceu, né? Algumas coisas que eu lembro do coma, coisas sem sentido nenhum. Eu lembro que eu tava como se fosse numa sala grande, meio amarela. Tipo, em pé, mas meio que escorado numa parada, que eu não sei explicar o que que era. E parte da minha família tava nessa sala também, tipo, e tava todo mundo como se fosse pra tomar um banho, sacou? Como se a gente fosse... se a gente estivesse sendo limpo de alguma parada. Não sei explicar exatamente. Hoje, pensando, eu acredito que isso talvez tenha sido uma preparação pra tudo que a gente viesse a enfrentar depois desse acidente. Tinha até um anão no negócio, então, tipo, acho que rola um pouco de realmente o que aconteceu, com umas brisas muito doidas. Enfim, e aí tinham... boa parte da minha família tava lá. Meus pais, meu tio, minha tia, meu irmão, minha cunhada, pessoas que eu era bem próximo, que eu sou bem próximo, né? Da minha família mesmo. E aí, velho, foi isso. Isso foi uma das coisas que eu me lembro do coma. Outra coisa que eu me lembro do coma é que eu tava... quando eu sofri o acidente, foi dia 30 de outubro, então já tava mais ou menos aí perto do Natal. Já tava um mês e meio do Natal. E aí eu lembro de ter visto o meu tio Celso, que é um cara que ele sempre se vestiu de Papai Noel em festas de Natal, ele trabalhou com isso durante muito tempo, quando eu era pequeno. Eu lembro do meu tio Celso ter entrado dentro da UTI, na verdade eu não lembro se era uma UTI, tipo, era um hospital. Eu sabia que era um hospital, mas não era UTI como realmente era quando eu acordei, mas eu não vou dar spoiler agora. E aí eu lembro dele ter entrado de Papai Noel pra se despedir de mim, tipo, tinha a árvore de Natal e era ele mesmo. Eu conseguia ver que era ele vestido de Papai Noel pra ir lá dar tchau pra mim e celebrar o Natal. Não sei, velho, é um negócio que eu lembro, tipo, posso dizer como se fosse... como se tivesse acontecido hoje de manhã, sacou? Então isso é outra coisa que eu lembro do coma. Existem muitas outras coisas que eu lembro do coma também, vou contar pra vocês no próximo vídeo. Senão isso daqui vai ficar muito longo. Mas no próximo eu conto mais coisas do coma, mais coisas, vamos dizer aqui, bizarras e coisas que acho que talvez mexam muito com a religião e com as coisas que a gente acredita. Sacou? Então se você quer assistir o que rolou depois mais no coma. Tem bastante coisa, tá gente? Vão ser muitos vídeos aí, tem bastante coisa de coma. Talvez sejam mais uns dois vídeos de coma aí pra vocês, tá? Então se você quer saber, deixa um comentário aí, deixa seu like e é nóis. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!